Boa noite, colegas vereadores, mesa, funcionários dessa casa. É uma alegria muito grande voltar, após alguns longos anos, a estar vereador pelo município de Macaé. Gostaria de dizer que eu gostaria de, primeiramente, lembrar a Deus por essa oportunidade de estar vivo, de conseguir resgatar o trabalho do nosso grupo político, de conseguir criar uma representatividade nessa cidade de Macaé, que me possibilitou chegar a esses 2.033 votos, e, de novo, estar aqui na casa representando, agora não só uma parte da população, mas toda a população do município de Macaé. Isso me deixa extremamente emocionado, extremamente feliz. Sou da base do governo Aloysio, estarei aqui defendendo uma relação harmônica da Câmara Municipal, dos nossos colegas vereadores, juntamente com o Poder Executivo. E gostaria de dizer também que o doutor Eduardo, ele, com muita sabedoria, está hoje recebendo essa chancela aqui de 16 vereadores, acredito eu, Marcelo, com o discurso que ele fez, vai estar também somando fileiras, para a gente construir uma Câmara, respeitando principalmente a Câmara que avançou até aqui. Porque a Câmara que avançou até aqui, ela qualificou muita coisa boa na cidade de Macaé. Sabemos que muitos são os avanços que a gente tem que saber trazer para a população, trazer com mais clareza aquilo que se é votado aqui dentro. Eu quero dizer para os colegas vereadores que se reelegeram que eu respeito muito o trabalho dos senhores. Nosso companheiro, ex-presidente Paulo Antunes, deixou lá um legado, uma obra que vai trazer muita qualidade para o trabalho que nós estamos executando. Gostaria de solicitar, senhor presidente, que a gente tenha aquilo que a gente se comprometeu no juramento, de trazer o máximo de transferência, de trazer o povo, a população de Macaé, para estar discutindo aqueles que são os maiores desafios que nós teremos durante esses próximos quatro anos, juntamente com o Poder Executivo. Os grandes problemas ligados à mobilidade urbana, os grandes problemas ligados aos nossos 19 assentamentos precários que nós temos em Macaé, numa cidade que totaliza quase 2 bilhões de orçamento por ano. O grande problema que a gente tem ligado à questão da saúde, da superlotação do público que Macaé recebe das cidades em torno e que dificulta tanto o acesso do nosso munícipe às questões de saúde. Enfim, eu tenho certeza que todos esses vereadores que estão aqui presentes vão estar, juntamente com a população, através das câmaras itinerantes, do orçamento participativo, discutindo as melhores soluções para que a gente tenha muita tranquilidade e sabedoria de chegar às melhores soluções para a gente ter muito mais qualidade de vida, como a gente tem hoje no município de Macaé. Quero deixar aqui a minha humilde contribuição de 20 anos de membro do Partido dos Trabalhadores de Macaé e deixar aqui também a minha participação durante o processo em que fui vereador, que me serviu de muita maturidade, do processo em que fui vice-presidente da Serla, que me trouxe muita bagagem e experiência, e também das candidaturas passadas que eu pleiteei, fui derrotado e estou aqui hoje de novo exercendo o mandato de forma muito simples, muito verdadeira, em pau da transformação daqueles que mais necessitam e que moram na nossa cidade. Um beijo forte no coração de todos vocês, um beijo imenso no meu pai, Sebastião Caldas, parbeiro, aposentado, maratonista, acabou de chegar da São Silvestre, um beijo na minha mãe de 76 anos, todos os meus familiares, meus assessores, meus técnicos que acompanharam e acreditaram no nosso trabalho. E, Eduardo, conte com o parceiro para estar defendendo aqui todo o bom combate para transformar a cidade de Macaé. Muito obrigado. Obrigado.